salve salve seus mitos como é que vocês estão família conta para mim rapaziada como é que vocês estão minha tropa rapaziada tenho certeza que vocês acharam que hoje não ia ter o vídeo em tropa novidades para vocês família novidades aí que vai vir para vocês durante até até o finalzinho dessa semana e algumas coisas que vai vir semana que vem beleza minha tropa rapaziada gostaria de pedir para vocês também para vocês deixar aquele like zão e se inscrever no canal a gente está rumo a 250 mil inscritos minha tropa 250 mil inscritos para a gente está pegando nosso influenciador e eu tá soltando bastante código para vocês nos vídeos beleza e lembrando rapaziada que a qualquer momento do vídeo vai ser só vai ser liberado um código de diamante de 300 diamante beleza então quem pegar esse código é extremamente importante que você me marque lá no meu instagram pelo amor de deus me marque no meu instagram rapaziada me marque lá para as pessoas verem que realmente eu tô soltando código de diamante para vocês beleza então a qualquer momento eu posso deixar o código de diamante vai aparecer rápido na tela vocês para o vídeo e resgata e me marca no instagram beleza então família novidade para vocês aí que chegou hoje aqui no nosso servidor beleza se vocês viram aqui em loja olha só o que chegou para a gente rapaziada essa caixa aqui tropeça caixa aqui ó compre agora mano pra quem não pegou aqui ó a caixa da estrela roxa mano olha só olha só o humano olha isso aqui cara eu usava muito eu usava muito essa parte de cima dessa roupa que eu usava muito cara pacote espírito escarlate rapaziada usava muito esse pacote aqui o que eu trocava era só essa bota a calça e e essa cabeça ver aqui trocava só esse mas eu usava muito mano chegou muita coisa aqui nessa caixa ó ó o pacote completo aí ó pacotezinho completo aí bonitinho para vocês aí tropa tamanho tá muito bonitinho rapaziada o amarelo também eu não tenho mano e falar nisso eu vou eu vou pegar esse amarelo esse amarelo eu acho muito topzera muito topzera rapaziada que que vocês acharam vocês gostaram de ter voltado isso aqui família quem gostou quem gostou que você que voltou muita gente não deve ter gostado né de ter voltado esses pacote aqui rapaziada porque geralmente muita gente não tem ensana bonito mas voltou aí vocês podem estar resgatando aí por apenas 30 de amantes beleza você pode estar aí ó pegando essas caixas aonde vai ter esses pacotezinhos aqui ó pacotes em top aí ó do pacote espírito escarlate você pode estar pegando ele com 30 diamante ou vocês pode estar recebendo esse estou que zinho aos toques eu tenho 10 toques 5 2 e 1 aonde você vai estar trocando aqui ó você vai vir aqui em trocar e você vai estar pegando o que você quiser aqui beleza rapaziada então quem não tem essa é a sua oportunidade de pegar o pacote aí ó mano mesmo que você não pegue lá girando lá a caixa abrindo a caixa você vai com certeza vai receber o toque zinho a bolinha de toque aí você pode vir aqui pode vir tá trocando ó 15 toque zinho 8 8 então assim é muito top rapaziada é muito top mesmo aí ó chegou hoje no nosso servidor beleza outra coisa que chegou no nosso servidor que tinha muita gente esperando e eu passei a semana toda falando e mostrando para vocês é isso daqui rapaziada olha só aqui mano as novas camisas de time tropa muita gente tava falando não hard é mentira é mentira não vai vir não vai vim você tá você tá metendo click baitzão tropa segue a cal confia no hardzera aqui tropa que o hardzera é muito insano nas notícias mano olha só tem essa camisa verde aqui ó camisa verde aqui de número 23 tem um short dela também ó shortzinho topzera essa aqui ficou braba mano essa camisa 10 aqui ficou muito da braba muito da braba o shortzinho dela também mano ficou muito brabo essa camisa aqui então nem se fala tropa camisa de número 24 aí foi melhor a camisa preta tá braba também um shortzinho essa camisa toda preta também tá topzera mano topzera rapaziada comente eu quero que vocês deixe bastante comentário o que que vocês acharam desses novos pacotes de camisa de time mano o que que vocês acharam desses novos pacotes vocês gostaram sim ou não comente bastante aí família e não é só isso aqui que chegou não viu tropa tem muita coisa essa rosa aqui mano essa rosa também ficou topzera eu só não gostei dessa botina aqui não essa botina não faz parte tem mais um meião rosa com um shortzinho rosa camisa rosa tá topzera rapaziada então é isso aí que chegou pra gente hoje no nosso servidor tem essa caixa aqui também que vocês podem estar pegando as camisas de time do cr7 pode estar pegando chuteira o emote também aí ó o o emote da bolinha que muita gente não tinha conseguido pegar chegou aí também aí ó tá aí ó pra gente aqui no servidor isso aqui eu já mostrei pra vocês também tá muito da hora aqui ó mano esse pacote aqui cara esse pacote praga fantasma tá muito topzera também eu não usarei ele todo mas essa calça aqui tá muito top eu vou tentar pegar ele também porque eu não tenho ele beleza rapaziada novidades pra vocês novidades pra vocês também aí ó que vai chegar pro nosso servidor uma nova incubadora beleza rapaz uma nova incubadora vai chegar pra gente não vou falar dela hoje vou falar no próximo vídeo que no caso vai sair no vídeo de amanhã beleza tropa no nosso diamante royale mano nosso diamante royale acaba hoje ó falta oito horas ou seja daqui a pouquinho dia oito vai chegar pra gente aqui tropa tá muito insano o pacote fúria do dragão beleza pacote fúria do dragão chega amanhã aqui no lagar desse sorte royale tranquilidade tropa então espere que amanhã tem mais novidades pra vocês no dia nove eu já falei pra vocês que vai vir tropa o pacote suec rapaziada o pacote suec vai vir pra gente no dia nove já é certeza aí vai vir pra gente dia nove o pacote suec tranquilo beleza e no dia dez vocês vão pegar a mochilinha do street fight de graça minha tropa evento de login da garena beleza evento de login da garena vocês vão tá pegando essa mochilinha topzera aí ó mochila do street fight de graça de graça de graça de graça de graça de graça minha tropa e também vai vir a skin do rio tropa skin do rio também tá muito bonitinha a da chulinha já mostrei pra vocês também a da chulinha tá muito topzera não peguei ela porque o evento dessa tem que gerar cinco daquele de 49 pra você pegar um giro especial beleza então ó dia oito amanhã vai vir o pacote swag beleza da nossa loja do desejo tranquilidade dia dez vai vir a mochilinha de graça pra vocês aí por recarga belezinha tropa e dia dez também vai vir o nosso personagem novo o de boas beleza tropa o porquê que eu demorei soltar esse vídeo porque eu não gosto de fazer igual alguns canais aí de ficar soltando no vídeo o tempo todinho com informações falsas para pegar hype tropa então prefiro fazer um negocinho bonitinho pra vocês belezinha e dá tudo certo beleza rapaziada ó olha só essa aqui é a roupinha do street fight tropa tá muito topzinha também beleza então rapaziada esse foi o vídeo de hoje qualquer coisa já volto aqui solto mais informações pra vocês belezinha um forte abraço um forte beijo e até o próximo vídeo e fui tchau